Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. Infelizmente a notícia é muito triste, pois perdemos mais um grande artista, o cantor de funk, Alexandro da Fonseca, que era mais conhecido por seu nome artístico, de MC Raposão. Ele estava com 45 anos de idade e era um dos autores do rap chamado Estrada da Posse, ritmo muito famoso nos anos 90. Segundo informações, o cantor tinha ido visitar a sua mãe, porém ele foi ao hospital, pois precisava realizar uns exames, e foi feito muitos exames no cantor, e ele acabou sendo diagnosticado com um câncer no pâncreas. Porém, o tumor foi descoberto muito tarde, pois é gente muito triste mesmo, em que o ator tenha morrido desta forma, sofrendo muito. Que Deus conforte o coração dos amigos, fãs e também familiares, e que Deus o tenha. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, até o próximo vídeo e tchau tchau.